E aí, galera, boa, beleza, bom dia, estamos por cá na Feira do Fundo, aqui na nossa querida Craíba, certo? Hoje é sábado, dia 9 de março de 2024. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver o preço do fumador. Galera boa, está dedicando a ficha de Cipriano, agrocomercial e madeireira pastora com meu amigo Netinho Pastora. O que você precisa de material de construção em madeira em geral é na agrocomercial e madeireira pastora, certo? Pessoa em proteção veicular, bravo, proteção veicular, a melhor que a internet de qualidade, a internet do Marcão, certo? É o homem da rural. Um forte abraço a toda a galera boa da Noel, da Cató, a original. Lá você encontra adubo, medicamento para o seu gado, ferramentas em geral, isso é o melhor preço da região. Cuide que a pegada é essa, canal ar que a vida na roça. Vamos embora, alô, prazo da areia lá no Novo Rio, a equipe só vive uma vez, chama na bota, cuide. E é isso aí, turma boa, estamos por cá na feira do fundo, dando uma olhadazinha, certo? Sumi intermediário de R$15, R$16,00. Também tem fumo bom, tem fumo bom. Vamos dar uma olhadinha no movimento alucido, lá do Mercadinho, lá na Lagoa Grande. Um forte abraço, meu amigo de Manil Vieira, lá na tabela, feijoada e cia. Olha pra cá, boinha de fumo boa aqui, o cabelo já está indo embora, certo? Olha aí, problema 27, é isso aí, turma boa. Vamos olhar o movimento, vamos dar uma voltinha na feira. Olha, olha, Galego, o seu Zé não está por cá, olha. A fumada boa, bom dia. Eu amo, seu Zé. Primeiro, eu quero. Aguarda aqui. É R$20,00, seu Zé. É um fumo intermediário, hein? Vai com uma qualidade bonita. Bonita de verdade, olha aí. Galego, Galego, você vai pra por cá. Mais ligeiro do que escalando, por exemplo, com medo de gato. Cuidado nesse velhinho, velhinho é ligeiro. Vai com esse velho. Mil quilos, seu filho, mil quilos, cara. Não é choque com ninguém, não? Vaga até R$30,00. Puxa de verdade, muito bem. Olha, quem tiver fumo bom, tem que contar com o homem, que é R$1.000,00, R$30,00, olha. Mas foi vendido na feira também, aqui com mais de 30 bolinhas, mas foi vendido. Certo? Se é canalar que é a vida da nossa, vamos rodar por cá. Vamos rodar na feira. Bora que é moé. Acorda que é moé. Fica na hora de levantar e andar na feira. É a feira do fumo. Olha, uma bolinha aqui, olha. Primeiro, olha. Qualidade bonita, topada e cheirosa. Quanto? R$29,00. Olha aí, ó. Tá vendo? No grau. No grau, no grau. Certo? Olha. R$29,00. Cô de bola. Essa aí, ó. A bolinha de fumo bem curada, bem alinhada. Miovo bonito. É isso aí, turma boa. E tem mais por cá. Mais umas bolinhas de fumo aqui, ó. Esse é o patamar de preço, certo? Esse é o patamar de preço. Você quer comprar uma corda de laço top, é que contato com a gente. A gente só dá uma medida. Certo? Olha a Lagoa na Roça, lá em Betim, Minas Gerais. Bora, Luizó, Lagoa, Dinho Serraza, Zé Beto. Toda essa turma boa aí, ó. Estamos na Feira do Fundo. Aqui na nossa querida Ceraíba, pessoal. Certo? Uma fumadazinha aqui. Sem terra. E aí, sem terra? Primeira. Quantas são fumadas? R$25,00. R$25,00. Olha aí, pessoal. Fumim natural, ó. Certo? Olha aí, ó. É pouco fumo, pessoal. Que já é o fim, hein? É como se diz, já já está começando a próxima safra, a safra 2024. Está só enxugando aqui o restinho. O pessoal já comprou aqui e já vai viajar. A feira é só para a gente mostrar para vocês que está acontecendo. Que a feira está acontecendo. Agora, os preços é nessa pisada. De R$25,00 até R$33,00. Vem vender, ó. Olha para cá. É nessa bitola. Nessa base. Beleza? É canal Arte a Vida na Roça. Noel Bacató original. Top de verdade. Aqui na Feira do Fumo, a nossa querida Craibas. Amarro uma bolinha aqui. Pode ser a bolinha, irmão? Pode ser a minha, não. É a sua, não? Olha. Primeira. Põe. Pouco fumo na feira. E o pessoal já é animadozinho, né? Eu já vou vender de R$33,00. Né? Olha aí. Fumo extra. Fumo extra. Certo? Eu também cheguei agora há pouco. Mas é assim, ó. O bom tem preço. Você que tem fumo bom com qualidade, pode trazer para a feira e vende bem. Certo? E vende bem. Agora, o importante é ter qualidade. É verdade? O importante é ter qualidade. Olha. É isso aí, turma bom. É a Feira do Fumo. Aqui na nossa querida Craibas. Como vocês podem ver, a feira hoje está ralinha. Certo? Está ralinha. Ralinha de verdade. Olha pra cá. Quanto aqui, chefe? Olha. R$25,00. Tem jeito de algum preço? R$21,00. Muito bem. Está vendo aí, turma bom? É nessa média. Foi vendido até R$33,50. Os nossos amigos venderam até R$33,50. E a gente está por cá mostrando para vocês a Feira do Fumo. Hoje está rala, mas é normal. É normal. Já estamos chegando no tempo da saneia, da próxima sábado. Olha que a pegada é essa. O canal Arte Arvido na Roça. Chamando a bota e puxando o rabo do boi. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos por cá. Nessa pisadinha. É não? Valeu, galera. E não se esqueça. A dupla com qualidade é na Noel da Cató. A original. Lá é show de bola. E o preço é top. Cuida.